Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o GugaArts e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre as novidades na atualização do ClipStudioPint. Então fica ligado logo após a vinheta. Pera, eu não tenho vinheta aqui que eu vou colocar. É isso aí, finalmente saiu a atualização do ClipStudioPint para a versão 1.8.4 e nela vai trazer umas novidades bem bacanas que tá muito, muito esperadas pela grande parte da galera que usa esse programa. E eu vou comentar sobre elas aqui agora, vamos lá. Primeira novidade vai ser sobre a câmera 2D. Eles finalmente vão incluir uma câmera 2D que vai possibilitar a gente de poder mover, rotacionar, ampliar e reduzir imagens. Ao que parece essa câmera 2D ela vai ser 2D. Não vai ter como você fazer o efeito paralaxe movendo os objetos no eixo X. Mas isso já é um avanço bem bacana, sendo que muitas pessoas usam outros programas para fazer esse tipo de efeito. Eu mesmo utilizo o After Effects para conseguir fazer a composição. Não vai ser uma grande diferença no meu workflow, mas vai ser bacana já para poder fazer tudo dentro do ClipStudio sem precisar usar muito um segundo ou terceiro programa para conseguir esse tipo de efeito. A outra novidade é o Tokyo Animation Digital Timesheet que eu acredito ser uma... Pode comparar ela com aquela organização de keyframes que é usada no Retas Studio e também na animação tradicional no Japão. Não é lá uma coisa que muita gente estava aguardando, só que certas pessoas gostam desse tipo de workflow e essa organização de frames daquela forma mais tradicional. Então é uma aquisição boa. Acredito que muita gente vai gostar assim dessa nova no Pop Date. Outra grande novidade foi importar áudio. Isso é muito bacana, vai facilitar pra caramba a vida de muita gente poder importar o áudio direto no ClipStudio Paint. Assim a gente vai poder fazer o Limp Sync ou mesmo já começar a fazer a animação e as coisas já no timing com uma música de fundo. Então é muito bacana poder importar áudio direto no ClipStudio com essa nova atualização. Ainda não foram divulgados os formatos, mas acredito que o WAV e o MP3 sejam uma das opções de importação de áudio. Algumas outras novidades são, por exemplo, a importação de... Ah, por importação não, né? A criação de 10 mil layers. Ou seja, você vai poder fazer 10 mil camadas do seu trabalho, arte ou animação. Então, anteriormente eu até havia testado esse limite e o limite era um de 987 camadas. Nossa, é um limite muito absurdo. Então, acho que agora vai depender de um computador mais potente. Obviamente, você usar todos esses 10 mil layers. Só que quem usa 10 mil layers? O projeto vai ficar super pesado. O seu computador, mesmo se ele for muito bom, vai ficar lagado. Então, é uma boa atualização. É, mas não é recomendável você ter um projeto com 10 mil layers. A não ser que você seja, tipo, muito louco e tenha lá os seus 1TB de memória RAM. O novo plugin que vai sair agora, ele se chama... Ele não se chama, né? Na verdade, a função dele é remover ruído. É um filtro que vai ajudar a remover o ruído de imagens no formato de JPEG. Que é bem bacana. Até muitas imagens vão perdendo a qualidade de tanto você upar ou usar a compressão. Então, ela dá uma... uma apunitada, assim, na imagem. Então, é uma nova aquisição. Então, tá valendo. Uma outra coisa bem bacana que eu tô muito ansioso pra poder testar vai ser a colorização automática com uma AI. Ou AI, como é que você gostaria de pronunciar. Seria inteligência artificial, né? Ele vai fazer, de acordo com até um outro site que a gente pode até testar isso já, o preenchimento das cores de acordo com a lineart. Você dá umas dicas de onde você quer que as cores entrem e o programa automaticamente vai calcular, baseado nas formas, aonde deveria ficar as cores e como deveria. Isso é bem bacana. Eu tô ansioso pra testar isso. Vai ser mais um teste curioso. Eu acho que não vai substituir a pintura, né? Como todos ficam com medo disso. Mas é uma aquisição bacana. Às vezes já dá uma dica de como ficaria ali e você acaba só fazendo uma refinada por cima e já acelera bastante o seu processo de criação. Uma outra novidade também é a limpeza de retículas. É uma coisa mais específica pra quem faz padrinização, mangá, dentro do Clip Studio Paint que vai ser você conseguir separar aqueles efeitos de DHD com retícula que dá pra fazer no programa. Acho que bacana, né? Quanto mais opções, melhor. Então, seja bem-vindo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das novidades e eu pretendo trazer uma live mostrando o que tiver de novo no programa. Vou estar testando com o pessoal. Então, fiquem ligados aqui no canal. Não se esqueçam de clicar na notificação, no sininho pra poder receber os vídeos que eu lançar aqui. Então, chega mais na live aí. Vai ser bem bacana. A gente vai poder testar tudo junto e estejam prontos para novidades. Um grande abraço e falou!